O advento da plataforma Ethereum em 2015 funcionou para fornecer uma infraestrutura de computação virtual para executar aplicativos no blockchain. Essa nova forma de programa é chamada de aplicativo distribuído ou, abreviadamente, D-App. Ethereum foi a primeira plataforma de desenvolvimento para a construção de aplicações distribuídas. Era uma plataforma básica baseada em blockchain de uso geral, que é uma máquina virtual completa, o que significa que pode executar qualquer código de computador. Embora o Ethereum tenha sido a primeira e ainda maior plataforma para a construção de aplicações distribuídas, existem agora outras, como o Blockstack ou o EOS, que fornecem a infraestrutura subjacente para a construção de D-Apps. Nossa definição funcional de D-App é um aplicativo executado em uma rede de forma distribuída, com as informações dos participantes protegidas com segurança e as operações executadas de forma descentralizada em uma rede de nós. Os D-Apps utilizam código fonte aberto, operam de forma autônoma, com dados e registros armazenados criptograficamente em um blockchain. Em um nível técnico, o D-App é muito semelhante a um aplicativo da web normal, exceto que, ao contrário de um aplicativo da web normal, onde o código de backend é executado em um servidor centralizado, o D-App tem seu código executado em uma rede ponto-a-ponto distribuída. O ADAP pode ter código frontend e interfaces de usuário escritas em qualquer linguagem, assim como um aplicativo normal. Como tal, os D-Apps muitas vezes se parecerão muito com aplicativos normais e as pessoas em breve os usarão na próxima década, mesmo sem perceber. Como todos os aplicativos, os D-Apps executam funções específicas. Enquanto o Bitcoin é uma troca de valor descentralizada, uma aplicação descentralizada visa alcançar funcionalidade além das transações que apenas trocam valor. Muitos tipos de aplicativos descentralizados estão começando a surgir à medida que a tecnologia subjacente continua a progredir. Já podemos ver muitos D-Apps que apresentam alternativas aos populares aplicativos da web existentes. Provavelmente o D-App de maior sucesso até hoje é o CENIT. CENIT é um site de blog e rede social baseado no banco de dados blockchain CENIT. O conceito geral é muito semelhante a outros sites de blogs ou sites de notícias sociais como o Reddit, mas o conteúdo do texto é salvo em um blockchain. O uso de um blockchain permite comentários e postagens gratificantes com tokens seguros de valor. Dessa forma, os usuários podem ganhar moedas por suas postagens e comentários. Da mesma forma, para aplicativos de mercado existentes como eBay e Craigslist, temos a versão descentralizada OpenBazaar. OpenBazaar é um projeto de código aberto que desenvolve um protocolo para transações de comércio eletrônico em um mercado totalmente descentralizado. Como o aplicativo conecta pessoas diretamente por meio de uma rede ponto a ponto, não custa nada baixá-lo e usá-lo. Ao contrário de sites como eBay ou Amazon, não há taxas para listar itens e nem taxas quando um item é vendido. OpenBazaar não é uma empresa como o eBay, mas um projeto de código aberto. Cada usuário contribui igualmente para a rede e controla seu próprio armazenamento e dados privados. Outro exemplo é o Sorgi.o, que é um aplicativo de armazenamento em nuvem descentralizado. Semelhante ao armazenamento Dropbox, é baseado na tecnologia blockchain e protocolos ponto a ponto para fornecer um sistema de armazenamento em nuvem seguro, privado e eficiente. O aplicativo incentiva os provedores de armazenamento e os conecta com quem precisa. Cada arquivo salvo no aplicativo é fragmentado, criptografado e espalhado pela rede até que você esteja pronto para usá-lo novamente. As chaves do banco de dados permanecem com os proprietários, o que significa que os dados não podem ser acessados por um provedor de nuvem centralizado. Existem muitos outros exemplos de D-apps, mas o conceito geral pode ser aplicado a qualquer área que exija registros seguros e beneficie da descentralização. Essas aplicações são automatizadas, o que significa que podem operar com custo muito baixo ou até mesmo zero. Por causa disso, os D-apps podem ser usados para perturbar a economia de plataforma existente, já que plataformas inteiras como Uber ou Airbnb podem eventualmente ser convertidas em D-apps que são executados automaticamente sem a necessidade da plataforma centralizada. As vantagens dos D-apps são que eles são totalmente automatizados, têm tolerância superior a falhas e execução sem confiança. Esses aplicativos descentralizados representam potencialmente a próxima geração de computação. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti